Mano, tem dois inscritos aí no chat que estão esperando o Saulão para fazer batalha de faca E é isso que eu vou fazer agora Vou entrar aqui no csgo.net e vou depositar 500 dólares Isso mesmo que você está estudando Cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, obviamente para ganhar 40% de bônus Vou depositar 500 dólares, eu vou ter que fazer 5 depósitos de 100 Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 500 com cupom Saulo vira 700 Então tipo, vai dar para fazer 3 batalhas até Se tiver mais algum inscrito que queira fazer batalha, vamos que vamos Então galera, lembrando sempre que for depositar no csgo.net Deposita usando cupom Saulo que é 40% de bônus Aí clã Depositado Ai meu Deus do céu Já vamos direto para a batalha clã? Direto, assim, papum Ó, 700 dólares Aqui ó, a Clã Quintos vai entrar Ó, o gamer está mandando aí no chat Ele que vai fazer a batalha comigo Dark Pirate, ó Ó, ele tem um estúdiozinho, tudo ó Muito legal, velho Muito legal Dark Pirate, ele está com 280 dólares Tem um estúdio, tudo Ele está começando a fazer live Quem puder dar o follow lá Você chega aqui ó, clica em seguir Eu vou seguir aqui, velho Ele que vai fazer a batalha comigo, velho Então vamos Ele disse que está usando o seu cupom É isso, é isso Vamos, clã Bora Batalha de faca criada Primeira batalha Ai meu Deus Fé que o Saulinho vai ganhar É Brasil contra Portugal, velho Dark Pirate contra Saulo Vamos Nossa, veio duas facas ruins, mano Mas eu ganhei Eu ganhei Ficou Trolou Podia ter vindo uma faca mais legal, né? Que merda Tá galera, ó Ele deve ter ficado chateado É, ele está de boa porque foi merda Foi merda para os dois lados Vamos lá, clã Agora é contra o Majorzeira, rapaziada Contra o Majorzeira Vem, Major Que agora eu vou ganhar uma butterfly de você, Major Meu Deus do céu Ah, já deu spoiler ali em cima E foi o Major que ganhou Eu tenho certeza Puta que pariu O Major ganhou uma carambitlore, velho Velho, o Major ganhou uma carambitlore de 620 dólares E ainda levou a minha faca de 127 O Major profitou 800 dólares praticamente, velho Caralho, Major, você me ripou, velho Cê é louco, irmão Parabéns, caralho Olha o Major, conhecido como Barbudinho na live do Saulo Rei do Insane Fiz 16 mil dólares com apenas 5 dólares no Insane É verdade isso Oh, mano E ele tem canal no YouTube também Só que ele não está fazendo live, eu acho Acho que ele não está fazendo Que cagada da porra, irmão Tô com 300 dólares aqui Ô, Major, se você quiser Vende a sua porra dessa outra faca E vem mais uma se você tiver coragem, irmão Vem mais uma, Major Vem mais uma, vende a outra faca Aqui cê ganhou a de mim Vem mais uma Quero ver se cê tem coragem Falta depositar 40 dólares Espera aí Demorou, demorou Então, enquanto isso, eu vou abrindo outras caixas aqui, Major Vá pro 10, mesmo Eu vou vender essas outras duas facas aqui, velho Cinco vezes a caixa all in out Pum Não veio Mais cinco Pum Não veio Mais cinco Pum Não veio também As últimas cinco Pum Não veio também Ai, meu Deus do céu Só mais cinco Ai, velho Você parece burro Fazer o seguinte Eu vou abrir uma caixa de faca E o dinheiro que vai sobrar Vai ser o pra fazer a batalha Contra o Major Zera, velho Bora Eu me lasquei, velho Ela vale 120 essa faca Vão, sério? Vou ter que tentar jogar essa faca pra uma baioneta autotrônica Igual o sorteio de vocês, velho Fé Major A batalha nossa ou me salva ou me ripa, velho Tá criada, Major O Barbudinho se deu bem, velho Ele ganhou de novo Tá aqui Já deu esse palha em cima Não quero nem saber Barbudinho, tu me ripou, velho Velho, o Barbudinho me ripou, velho Tá aqui, ó Como é que a porra de uma Falcon custar mais que uma Uma flip, mano Caralho, o Barbudinho Se fuder Mano, o Barbudinho Papo 10 Papo 10 Com 400 dólares Menos, né? É mais ou menos 290 dólares Por quê? Porque se depositar usando o cupom saldo 290 dólares Você ganha Você recebe 400 Com 400 dólares O Barbudinho fez 127 mais 617 mais 137 mais 153 O Barbudinho fez mais de mil dó Porra, tudo isso? O Portuga quer ir mais uma batalha, Saulão O Português Mano, eu vou mais uma batalha com o Português, velho Vou depositar aqui, peraí Cupom saldo mais sem dó, velho Depositei, velho Não vou nem pensar muito Tuga Vem pra batalha, Tuga Foi Já criei Só entrar, Tuga O Tuga entrou, velho E vai dar Saulão, velho Vai dar Saulão, velho Deu Saulão Deu Saulão Certeza Ô Major Você que me ripou, velho O Tuga É, deu 200 e pouco aqui Ok It's ok, it's ok Mano, mas eu ainda tô no prejuízo, velho Eu quero recuperar essa grana, velho Eu quero recuperar Mano Eu depositei 700 dólares, correto? Mano, eu não saio com o mesquinho com menos de 700 aqui, velho Quem confia? Quem confia, clã? Quem confia, velho? Mano, 300 vai ser muito difícil a gente conseguir chegar nos 700 Não pensa muito, Saulão Eu não vou pensar, então Ai, meu Deus Ai, foi Ai, eu não consigo, velho Foi Ai Foi É nossa, clã É doce Miló, miló E porra É isso Chama Recuperamos Uhul Recuperamos Claro Recuperamos 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 Vamos pegar ela Uhul Mano, recuperamos 700 dólares que a gente depositou E digo mais Eu recuperei meu dinheiro, mas o Barbudinho profitou horrores, velho Caralho Você botou mais 200, mano É, eu depositei 500 500 virou 700 Aí eu depositei mais 200 Aí é como se eu tivesse depositado 700, né Aí 700 com 40%, né Por causa do cupom Saulo 980 Só que o que eu depositei mesmo foi 700 Os 280 a mais aí Foi porque eu usei o cupom Saulo Que dá 40% de bônus Que é meio que uma gordurinha aí pra queimar Pra ter o profit Uhul Perdeu 18 dólares Perdi nada, velho Porque com certeza essa skin vale mais na Valve do que no Sesconet A gente vai ver certinho Quanto que deu, velho Chegou Nossa, velho M9 Lory Field Tested, papito Ai, vamos torcer pro float dela ser sensacional Deixa eu ver aqui Quanto que ela vale, velho 4.243 840 dólares 840 dólares A gente depositou 700 Ainda profitamos 140 dólares, velho Agora vamos ver essa faca dentro do CS, irmãos Ó, tá bonita, velho Mas não tá 0.15 nunca 0.28 Mas, mano, é uma puta faca bonita do caralho, né, velho Muito bonita essa faca Mano, não tem nem o que reclamar, velho Tá maluco? Era isso ou F total? Já tá no meu inventário ela, ó Vou mostrar pra vocês que tá no inventário Tem gente que não acredita, né Tá aqui, ó Rei do Profit Depositado Maravilha Ai, Saulão Não foi você que depositou Peraí Que eu provo Eu provo que fui eu Histórico de pagamentos, ó 20 minutos atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 700 dólares Tudo por cartão de crédito Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Rebenta aquele like Cuponzinho Saulo aí No CSGO.net Pra ter aquele Profit do Brabo Inscrito Profitou Uma carambit lore Numa batalha comigo E no final das contas Eu fiz a loucura master E ainda saí com uma M9 lore Do CSGO.net também É isso, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, vens!